O Isael tem informações pra gente agora a respeito da dengue, viu gente? Porque a dengue preocupa, estamos num período de calor, período de chuva também, é o período propício para a proliferação do mosquito transmissor da dengue, não é mesmo, Isael Espíndola? Mais uma vez, bom dia pra você! Bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, Ana, essa combinação perfeita aí só serve para a proliferação aí da dengue, né? Calor de 37 graus, em alguns dias aí a chuva, água parada, enfim. Então, diante deste cenário que preocupa, o governo do estado, por intermédio da Secretaria Estadual da Saúde, lança hoje a campanha aí de enfrentamento à dengue, à zika e também à chikungunya em Mato Grosso do Sul. A campanha de enfrentamento à dengue para este ano estão programadas, diversas ações aí de conscientização, como webinário, visitas técnicas e também o lançamento da terceira etapa do sistema e-visitas e o início da nova fase do programa aí de liberação do ovos, né? daquele mosquitinho que não consegue proliferar aí a transmissão, o outro mosquito. Então, essa campanha acontece tanto na capital quanto no interior do estado. Ontem, o secretário de Saúde de Estado, o senhor Geraldo Rezende, né? Disse que a população precisa estar atenta e não descuidar do Aedes aegypti. É preciso lembrar que a dengue e as demais arboviroses têm feito vítimas em nosso estado. Então, é preocupante. Muita gente acaba dando atenção muito para a Covid, né? E acaba esquecendo de cuidar do próprio quintal. Enfim, esse é o novo normal e a gente deve estar atento para todas as doenças. Mas, conforme disse, é preciso a utilização de máscara em ambientes fechados, evitar aglomeração, que ainda não é o momento. E, principalmente, olhar para o seu quintal, evitar resíduos que possam acumular água. Sabemos que a água parada é aí prato cheio para o mosquito Aedes aegypti. A gente sabe também que Três Lagoas tem esse alto índice. E a gente, por várias vezes, já entrevistamos o pessoal da Zoonoses e também da Secretaria Municipal de Saúde. Sabemos do trabalho que eles têm feito visitando as casas, intensificando, pedindo para os moradores limparem seus quintais, inclusive terrenos baldios também, fica aí o alerta, você, proprietário de algum terreno na cidade, faça a limpeza, porque agora, esse período do ano, da primavera, quase já nós estamos prestes para chegar o verão, já com clima de verão, inclusive, neste momento, 27 graus aqui em Três Lagoas. Tem previsão de chuva para o final de semana? Aí já sabe, é aquela combinação que pode causar muito risco, principalmente para a doença. Então, Ana, lança hoje, nesta quinta-feira, a campanha de combate ao enfrentamento à dengue, à zika e à chikungunya em todo o Mato Grosso do Sul. Inclusive, a campanha também haverá aí a visita em todos os municípios para intensificar aí este enfrentamento. Ana, é com você!